Bem, TV DJ, Respect the DJs, tudo bem aí? Então, marcando agora a presença feminina, né? Depois dos negão aqui, a coisa vai pelo menos dar uma clareada agora, né? Mais Amora na área, mas já falamos pra caramba, vamos descer o pau, tá? E logo mais a gente troca uma ideia com o pessoal. DJ Mais Amora na área, TV DJ, Respect the DJs. DJ Mais Amora na área, TV DJ. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau 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 Ya Yeah Tchau Tchau JJ Maysa Moura Parabéns Olha Sensacional Ele está de casa Perfeita House Music De primeira Qualidade Gostei muito Parabéns Mesmo Esta volta Foi Realmente Terrível Também já acostumou Mais comigo Você já pegou a mãe aí, né? Legal. Então, dá um toque aí pro pessoal que o pessoal pode encontrar, pra poder fazer um contato aí, pra agitar umas festas com você. Dá uma aula aí. Primeiro, eu quero agradecer o convite e mandar um beijo pra todo mundo que tá aí no chat falando aí, o DJ Maisena, o Breck, toda a galera que tá no chat aí, que possam vir aqui um dia fazer um som aqui, que é muito bacana. E toda quinta-feira eu tô no Legítimo Bar, de sexta eu tô no Café de la Musique. Essa semana, sábado, eu vou estar em Pouso Alegre. E pra me contratar é www.myspace.com barra DJ Maisamora. E o telefone é 11-923-3326. Pros amantes da House Music aí, esses são os contatos. Legal, legal, legal. Sempre bem-vinda.